Há mais de duas décadas, o Brasil não vivia um clima de mobilização de massas como o atual. Milhares de pessoas foram às ruas das principais cidades brasileiras pedir um Brasil mais justo. As reivindicações, que começaram com pedidos de redução nas tarifas do transporte coletivo, agora já contemplam temas como educação, saúde e combate à corrupção. A mobilização que se espalhou pelo país nos últimos dias faz parte do que pode ser chamado de globalização do protesto. São atos que têm a marca de uma nova realidade planetária, ainda por ser compreendida por políticos e intelectuais e que se formam em rede e pela rede. Para debater e aprofundar este tema, recebemos hoje no Frente a Frente o doutor em Sociologia, Alfredo Penavega, pesquisador da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos convidados Flávio Ilha, correspondente do jornal O Globo, em Porto Alegre, Laura Gluer, doutora em Comunicação e professora da Uniriter e a jornalista Naira Hoffmeister. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio e também aos domingos somente pela TVE. Boa noite, professor. Boa noite. Neste momento de efervescência pelas ruas do Brasil, a gente pode dizer que é o momento de mais perguntas do que respostas ou mais respostas do que perguntas? Eu acho que as duas. Eu acho que a situação excepcional do Brasil precisa de respostas excepcionais também, para tentar compreender um fenômeno novo no Brasil. E eu acho que a novidade, para abrir a discussão, eu acho que a novidade, mais que protesto dentro do marco da globalização, que eu acho que é muito justo o que você colocou, se a gente faz uma análise desses protestos, desses últimos três, quatro anos, podemos encaixar a especificidade brasileira como nessa ideia da globalização dos protestos. Só que precisa de uma contextualização, e isso é muito importante para entender, cada protesto, cada situação tem um contexto diferente. E o que é interessante no Brasil, e eu acho que o que precisa justamente de dar uma, não uma resposta, mas dar respostas a essa situação, eu diria que tem três aspectos importantes. O primeiro, que isso é um consenso dos comentários dos cientistas políticos, dos jornalistas, que é um protesto que improvisa muita coisa, sai de uma situação de improvisação, é um protesto que não tem uma liderança, ou se tem uma liderança, quem são os líderes? Os líderes, os próprios jovens. Então, um protesto que se expande muito rapidamente, e isso eu acho que tem uma particularidade, no caso do Brasil, um país continente, excepcional, que rapidamente um protesto ganha todas as capitais. Eu diria que o segundo, o segundo aspecto interessante, é que, por enquanto, o protesto aparece como sendo, principalmente, urbano, grandes, grandes cidades, mas aos poucos, ele se expande também nas cidades do interior, então já perde aquela característica de movimento urbano, classe média urbana. E o terceiro, e aí eu acho que é aí que está, eu diria que é aí que eu vou me concentrar mais para a discussão, eu acho que é um movimento que pede reconhecimento. E essa noção de reconhecimento é uma noção que é estudada por uma escola de pensamento, que é a escola de Franço, e que é um pensamento, digamos, é uma reflexão sobre o pensamento crítico, a filosofia política crítica, no que diz respeito das situações que se vive hoje nos países ocidentais. Há uma parte da sociedade que tem, não há mais a percepção, tem a convicção que há um problema de reconhecimento do status social importante. E há uma revolta frente a essa perda de reconhecimento. O senhor classificaria esse movimento já como uma crise do sistema de representação política? Claro. E essa crise poderia levar aonde? Eu acho que não somente é uma crise do sistema de representação política, acho que é muito mais profundo que isso aí. Acho que é uma crise do modelo, do modelo econômico, que repercutiu nas escolhas políticas que se faz para manter esse modelo. E vamos dar um nome ao modelo, se não é o capitalismo. Estamos falando dele. Lógico. Então, o modelo é um modelo neoliberal que hoje esgotou para uma categoria social. Porque aparece nessa situação, aparece um ator fundamental que garante a coerção social do sistema, que é o Estado. E o Estado hoje, o Estado protetor, o Estado que eu chamo de Estado social, ele está fragilizado com essa crise desse modelo. Então, você vê o que acontece, os exemplos que a gente pode dar são a Europa, todos os países da comunidade europeia, com uma excepção, a Alemanha, os países do norte da Europa, e você viu o que aconteceu na Suécia, faz um mês e pouco atrás. O país que tem um sistema de proteção, que é conhecido pelo modelo de proteção social que ele tem, pela primeira vez acontece movimentos de protesta de uma violência muito grande. E você vê, nos nossos países da Europa, a Itália, a Espanha, a França, a Bélgica, o Portugal, o fenômeno de um Estado protetor que, de repente, não tem mais condições para dar uma segurança. segurança, e aí tem a noção de segurança, uma noção importante. Então, essa situação cria, a meu ponto de vista, cria insegurança e leva justamente ao levantamento desses movimentos, muitas vezes espontâneos. O movimento mais conhecido internacionalmente, por dizer assim, foi o movimento dos indignados na Espanha. Mas, teoricamente, o Brasil não vive uma crise econômica clássica como vivem os países europeus. O que justificaria essa insegurança, essa falta de proteção do Estado no nosso contexto? Pois é. Então, qual é o paradoxo do Brasil? O seu comentário é interessante. O que acontece? O Brasil vive um sentimento, que não é novo também, não é de ontem, um sentimento de impunidade frente ao problema da corrupção. Por enquanto, o que a gente está assistindo aqui hoje, no Brasil, um momento espontâneo de classe média. É a classe média. O povo não está na rua, por enquanto. É a classe média que está na rua. Que considera que não há uma resposta correta aquilo que a situação política passa como mensagem, o problema da corrupção. Segundo, considera que tem situações que o Estado não responde corretamente para a visão que tem a classe média. é a educação, saúde, e o transporte, eu acho que é mais um detonador daquilo. O transporte no Brasil sempre foi um detonador de crise, de crises pontuais. Não é novo o negócio. Mas hoje aparece como uma coisa mais forte porque há, no imaginário da classe média brasileira, há uma angústia, uma angústia social do futuro. Então, aí, você pode me dizer, mas o país tem vivido dez anos ou mais de uma situação excepcional economicamente. O país, certo, mas esse processo excepcional, eu acho que hoje a classe média quer uma resposta também diferente para poder se projetar para o seu futuro, principalmente com os seus filhos. Quando a rua dessa classe média reivindica a educação, saúde, se dirige ao Estado protetor. O Estado protetor não está dando uma resposta em duas, eu diria, em dois aspectos fundamentais de um Estado protetor. Por enquanto, e aí tem outro aspecto importante, por enquanto, o Estado de Direito se mantém. Eu acho que aí, por enquanto, a situação... Mas, se, e a hipótese que eu faço, se as reivindicações não têm respostas excepcionais, como eu disse agora há pouco, isto pode até levar a uma intensificação dos protestos e a uma radicalização da situação. E uma crise institucional. E uma crise institucional. A radicalização ainda não tem. E ainda bem. E ainda bem. E eu acho que o que nós devemos... Eu também me situo nessa... Fazendo parte desse Brasil, como convidado desse país. Eu acho que nós temos que... Mais que reconhecer, temos que agradecer a forma como a juventude sai e rescata, que eu diria, aquilo que vocês, nós, os adultos, rescataram faz 30 anos atrás, que é a democracia. E os conflitos, os movimentos são muito saudosos, é bom para a democracia. Então, quando os comentários vêm dizendo que isso vai nos levar a uma situação de caos, eu acho que se não há uma resposta suficientemente importante, politicamente, não vai acontecer. Ao contrário, vai permitir de poder avançar na reivindicação e no melhor do bem-estar. No fundo, no fundo, o que é a classe média? Que é também um bem-estar de uma situação economicamente boa destes últimos 10 anos, que tem também aproveitado. Mas querem ter um bem-estar também para o futuro. Saber que vai ter uma garantia. E aí, o que chamamos de garantia da inseguridade, é a garantia social para poder se projetar. Professor, eu queria aproveitar e que o senhor está elencando as razões que poderiam ter levado a esse protesto. O senhor justamente elenca razões de ordem econômica e política. Eu também noto que aqui em Porto Alegre, especificamente, tem uma mobilização pedindo uma cidade mais humana, como os próprios manifestantes dizem nos seus cartazes, nas suas palavras de ordem. Ou seja, tem uma, me parece que tem também uma motivação de uma maneira de vida que está sendo, está se espalhando, que é assim, o sujeito vive num condomínio fechado, o seu lazer é num shopping center, não se tem mais tanto acesso a espaços públicos. Também tem, o senhor também nota que essa pode ser uma motivação aqui em Porto Alegre e em outros lugares comuns, também, desse ponto de vista de que as pessoas estão reivindicando uma participação maior na cidade, e poder utilizar espaços dessa cidade mais livremente, digamos? Eu acho que todos esses movimentos, que sejam no Brasil, que sejam na Europa, que sejam nos países árabes, eles apontam a um fenômeno que a gente tem estudado nos últimos anos, que há uma crise civilizacional de um modelo que esgotou, de uma forma de vida que já não corresponde mais a essas novas situações, de uma parte da sociedade que busca, como você bem disse, que busca de ameliorar a sua condição de vida, mas também de ter um bom viver. Isso, eu acho que é uma, é um fenômeno que acompanha todo esse tipo de grandes protestos e mobilizações, que é uma reivindicação, que eu acho muito importante. porque ainda não se ouviu na rua aqui no Brasil, mas na Europa há uma tomada de consciência com a questão do consumo. Há uma tomada de consciência que já deve haver uma forma, uma nova forma de consumir. E isso tem uma repercussão em vários, em vários fatores. por isso que eu acho que analisar conflitos, como esse conflito que tem, como que tem aqui no Brasil, é bom de o analisar através de uma abordagem multidimensional. Um conflito não é uma dimensão só. então, quando alguém vem e faz um comentário e diz, porque é um problema fundamentalmente econômico, não é econômico. É fundamentalmente econômico, é fundamentalmente político, é fundamentalmente civilizacional, é fundamentalmente ético e é fundamentalmente existencial. no fundo, no fundo, nossa própria existência que nós queremos melhorar. Professor, como que o senhor avalia a participação dos jovens nesse processo todo? Nós, educadores, percebemos aí nos anos 90 uma certa apatia e o que se vê agora nesse século 21 é uma retomada da mobilização que se iniciou pela própria internet e que agora sai de um ciberativismo e vai para as ruas. Como que o senhor avalia e que comparação é possível fazer, por exemplo, com os protestos dos jovens de 68? Há semelhanças, há diferenças nessa participação estudantil nesse processo? Eu diria que a particularidade dos jovens acho que é um aspecto que para mim é importante. Eu vou explicar por quê. Voltar a maio 68 já é mais complicado, mas vou também argumentar por quê. E como você bem diz, havia uma apatia. E isso a gente percebeu muito nesses últimos 20 anos na Europa. até tem uma maneira de dizer para caracterizar essa geração. Na França se diz a geração Boff. Boff sabe dizer que não está nem aí. mas eu acho que não era uma apatia. Porque tem trabalhado justamente com a questão dos jovens na Europa, projeto de pesquisa. Não é uma questão de apatia, é simplesmente um problema que os jovens perderam seu espaço. Houve estes últimos 20 anos uma ingerência muito grande, eu diria muito mais importante do que deveria ser, do adulto na visão do jovem. E o jovem considera que ele também tem seu ponto de vista, ele também quer participar na vida da sociedade. E de repente há um interesse do jovem por os interesses que tem os adultos, principalmente a política. Vários sociólogos apontaram que o jovem não se interessava a política, que o jovem era... O problema é que o jovem não se interessa a política como faz a política com os adultos. Eles interessam a política da maneira como eles querem fazer a política. Então, nas pesquisas que eu fiz com relação a esse ponto e para sair dessa ideia da apatia, os resultados eram totalmente contrários. Os jovens querem uma participação política, mas querem uma participação política que tenha seu ponto de vista tomado em consideração. Não é uma participação política daquele político adulto que decide para o jovem. O jovem quer se implicar em atividades também que são atividades de militância com uma função social e que no fundo também é política. Então, há um interesse e esse interesse passa por outros canais, passa por canais que são diferentes. E o canal diferente dos jovens hoje são as novas tecnologias. É o Twitter, é o Facebook, é o web. O senhor acha que essas manifestações violentas que não são exclusividade do Brasil foram registradas em vários outros movimentos coletivos, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. O senhor acha que esse também é um componente inerente ao jovem que se sente não participante desse modelo de representação adulto, como o senhor chama, e que explode numa manifestação de violência contra esse status quo que está aí e que não agrada a ele. O senhor acha que esse é um componente inerente ao jovem? Eu acho que é um componente inerente à maneira como hoje o jovem, uma parte dos jovens caracteriza, analisa a violência. tem jovens que é muito mais fácil para o jovem, para essa categoria de jovens, se exprimir com a violência que, pela via, digamos, mais clássica. Mas também tem, e aí tem outro aspecto importante, tem jovens que são jovens que fazem parte de um processo constante de exclusão social, que não tem nenhuma possibilidade de se exprimir, de se expressar. E que tem perdido também a forma de fazer. Inclusive, tem perdido até a maneira de... Sim, o método. O método de falar. Sempre tem um... Eu acho que essa parte que é menor, mas que pode ter uma influência importante nesse tipo de movimento, é um aspecto que a gente não pode desconhecer. acho que isso aí é importante. E tem outro aspecto importante também, eu acho que pode ser, muitas vezes, também um detonador de uma radicalização do sistema. porque a violência é uma violência muito mais, eu diria, hoje, muito mais forte do ponto de vista que um jovem organizado. organizado. A violência é do sistema, senhor. Do sistema, dos dois também, não somente do sistema. Ação e reação. É a reação. Eu acho que esse aspecto é um aspecto que acho que é bastante importante, que a gente tenta estudar como pode isso derivar em uma violência depois radical. E, professor, com relação à esquerda e à direita, quem sai se beneficiando ou quem pode explorar de uma maneira mais apropriada esse episódio? Aí, eu acho que é bem difícil quem pode se beneficiar. Se há beneficiado também. Se há, quem vai se beneficiar. Bem-vindo aquele que vai se beneficiar. Porque a concepção dos movimentos e ele está muito bem nesse sentido, está a uma claridade muito forte, são movimentos apolíticos. Apolíticos. Apartidários. 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 No sentido que não se identifica com nenhum partido. Apartidários. Isso não quer dizer que não seja um movimento que tenha um fundo, um fundo político. O fato de estar na rua já é um ato político. Não tem um ato político. O que não tem é uma ideologia. Isso é outra. Não tem uma ideologia bem identificada. Então, aí, a esquerda como a direita tem muita dificuldade. Muita dificuldade. De poder tentar de resgatar para dar uma uma um cor político partidária a um movimento. Eu acho que isso é uma particularidade muito forte no que diz a respeito dos movimentos, por exemplo, na Espanha. Na Espanha, com tudo aquilo, aqueles movimentos organizados que foi através dos indignados e com outros movimentos que tem e que se estruturaram em função disso aí, você vê que o PP, partido de direita, não tem uma taxa de aceitação que é evidentemente muito, muito baixa e a gente poderia dizer que o PCO, o Partido Socialista Espanhol, está em uma situação caótica, quase mais baixa que o PP, que o Partido da Direita. Então, não conseguem justamente nenhum ou outro se beneficiar daquilo. A mesma coisa acontece no Portugal, a mesma coisa acontece na França, a esquerda como a direita não tem, eu diria, a linguagem para poder chegar mais perto. O que tem emergido desses movimentos no cenário europeu, que está um pouco, pelo que a gente percebe, está um pouco na frente do cenário brasileiro? O que tem emergido? Movimentos alternativos de política representativa, partidos novos, discursos novos, formas de representação, o que tem surgido? Estamos sobre o tempo um minuto, então, para essa resposta, antes de intervalo. Tem surgido, eu acho que tem surgido, nova forma de fazer a política. Que não sejam partidárias, necessariamente. Tem surgido nova forma de fazer, de criar nova forma de solidariedade entre os, entre os diferentes grupos. Tem surgido reivindicações, que são reivindicações importantes. movimentos, nós falamos, daqui a pouco, falamos da questão de um bem-estar, de bem-viver. São esses grupos que trazem esse tipo de reflexão. Tem surgido movimentos super estruturados que podem destabilizar uma decisão política. A prova, por exemplo, na França, um aeroporto novo que vai se construir, a esquerda como a direita votaram a construção desse aeroporto, uma mobilização espontânea, uma organização através das redes, desses grupos agora estruturados, e o governo não tem condições hoje, neste momento, de construir o aeroporto. Então, traz uma significação importante para mudar a maneira de fazer a política. Aqui a tarifa baixou também, em função da pressão. Esgotamos o tempo? Nesse primeiro bloco a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta com a segunda parte do Frente a Frente. Voltamos com o Frente a Frente hoje, com a presença do sociólogo Alfredo Pena Vega, e para entrevistá-lo, contamos com a presença dos convidados Flávio Ilha, correspondente do jornal O Globo em Porto Alegre, Laura Gloer, professora de comunicação da Uniheater, e também da jornalista Naira Offmeister. E a gente convida você a curtir e compartilhar a página do nosso programa no Facebook, o endereço é facebook.com barra Frente a Frente TV, como aparece no seu vídeo. Lá você pode rever os programas da atual temporada, interagir com a gente, além de saber as novidades do Frente a Frente. Professor, se tem uma maioria se mobilizando nas ruas, postando nas redes sociais a necessidade de um Brasil melhor, de uma mudança do Brasil, e essa também maioria foi às urnas, e não se sente contemplado ao mesmo tempo pelo Congresso Nacional, por exemplo, o que houve de errado nesse processo? A resposta tem uma... O objetivo é provocá-lo, não se mais nada, professor. Olha, eu acho que o que pode ter de errado, e aí eu me desculpe, mas eu sou um observador externo do país, não tenho todos os elementos para poder dar uma resposta mais argumentada, mas eu acho que o que pode ter tido de errado, e que isso provocou a saída dos jovens na rua, eu acho que deve ser a distância que tem o mundo político com o mundo social. acho que aí há uma separação, que é uma separação muito grande, e que não é próprio do Brasil. Há uma reivindicação permanente de saber como se tomam as decisões, e muitas vezes a cidadania não sabe como se tomam as decisões. e muitas vezes as decisões se tomam entre quatro paredes, quatro pessoas, duas pessoas decidem por um destino de um país. Eu acho que há uma, nesse sentido, há uma, eu diria, uma situação que vai ter que mudar rapidamente. como fazer para que a sociedade se sinta verdadeiramente representada? O que temos que fazer para que a sociedade não simplesmente tenha percepção, mas que veja que é representada objetivamente pela pessoa que ela manda lá na Assembleia? da Assembleia? Pois justamente, professor, uma das coisas que se reivindica aqui no Brasil, mas também, por exemplo, nos indignados, que o senhor estava comentando antes e que eu tive a oportunidade de acompanhar todo o movimento durante o ano de 2012, morando na Espanha, é justamente uma democracia mais direta, ferramentas mais diretas de participação democrática. A minha pergunta é a seguinte, justamente essas pessoas que estão reivindicando essa democracia direta, essa participação mais instantânea nas decisões no poder, são essas pessoas que muitas vezes não têm esse conhecimento tão amplo da burocracia estatal. Então, a minha pergunta é, a sociedade está preparada para ter esse protagonismo através de ferramentas de democracia direta? A sociedade tem que se preparar, porque se a gente diz que a sociedade está preparada, a sociedade tem que se preparar e hoje todo mundo pode se preparar, basta entrar no web e você buscar a informação, você se informar, mesmo se é uma informação global, muitas vezes informação superficial, mas você tem a informação, eu acho que a sociedade tem que se preparar. Mas mais que informação, a democracia direta demanda uma dedicação muito intensa, muito mais intensa do que a cada quatro anos votar. Ou até mesmo, de repente, o envolvimento, complementando a pergunta na área, por exemplo, participação em reunião de condomínio, por exemplo, que é um fracasso. Claro, eu acho que, eu acho que, é verdade, eu acho que se a sociedade pede justamente que essa distância que tem entre o mundo político e a sociedade possa se reduzir, a sociedade tem que se implicar na vida da cidade. A participação no condomínio já é uma participação, mas acho que seria melhor que no condomínio participar das decisões da cidade, como se diz, da cidade. da cidade. Eu acho que isso também necessita, eu acho que essa é a pergunta do começo que você me colocou, eu acho que também isso precisa uma transparência nas decisões, precisa uma transparência naquilo que o político faz. acho que a sociedade pede mais transparência, quer saber como as decisões se construem, como se faz. Eu acho que isso é um próprio hoje desses movimentos que se sentem totalmente não representados, muito longe da esfera do poder. É, mas assim, do ponto de vista de experiências políticas, a gente pode falar de Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, que teve uma certa posição de vanguarda nesse aspecto de participação, o que a gente vê nos últimos 15 ou 20 anos é que esse modelo também não funcionou muito bem, as pessoas não se satisfizeram com ele. O status quo reserva uma parte de orçamento para que seja decidido em assembleias populares, mas é uma parte pequena de investimento essas assembleias muitas vezes são manipuladas por partidos políticos, acabam reproduzindo o modelo de representação que causa descontentamento na sociedade e acaba sendo, digamos assim, não vou, talvez seja um termo exagerado, mas para ser didático, acaba sendo uma farsa do modelo. Então, pelo que a gente percebe, acho que nem esse modelo de representação está satisfazendo mais, acho que as pessoas querem avançar em relação a isso e não estão satisfeitas, querem uma democracia direta mesmo, não sei como seria essa democracia direta, evidentemente, mas querem uma coisa muito mais direta, sem intermediação, sem a mediação de políticos, sem a mediação de partidos, sem nada, tanto que os gritos, a palavra de ordem mais significativa dessas manifestações é sem partido, sem partido, nós não queremos mediação, nós queremos nós intervir diretamente no processo. Como fazer isso? Sim. Olha, sem caricaturizar a situação de Porto Alegre, que também se internacionalizou. Sim, exatamente. Esse fenômeno do orçamento participativo. Foi para tudo, e tinha tudo no meio. Isso aí eu concordo. Até eu participei na minha cidade, em Paris, no meu bairro, participei nesse processo de orçamento participativo. Que eu concordo com você, no final, é praticamente uma coisa que não tem muito que decidir, porque finalmente quem decide o modelo continua quase mesmo. Eu estou totalmente de acordo com você. Agora, eu acho que pela experiência dessa democracia participativa, pela experiência que teve, pela experiência que tem, e pela maneira como hoje esses movimentos reivindicam uma democracia sem intermediário, ou sem mediação, eu acho que isso é também uma forma de repensar a democracia. se há uma reivindicação de querer uma democracia direta, eu acho que vai ter que se repensar o funcionamento da democracia, o funcionamento do Estado. As estruturas. Claro, lógico. Você não pode criar, abrir um espaço, digamos, e evidentemente dizer, vamos a fazer uma democracia sem mediação com estruturas que não estão preparadas para isso. Então, aí, aí, vamos ter que pensar, repensar uma nova democracia. Com os valores, por exemplo, da geração Y, que traz, por exemplo, o imediatismo como... Sim, mas veja bem, eu não sou por esse imediatismo, porque esse imediatismo pode ser também um caos terrível, no sentido de que, por querer fazer as coisas rapidamente e de maneira sem pensar, a gente pode ir também numa situação de crise, de crise séria. Eu não sou também por uma decisão através do web. Não concordo que o Twitter vai permitir decidir, o Twitter não permite decidir. eu sou por uma democracia direta, mas eu acho que para ir a ter uma democracia direta, eu acho que tem que se repensar a democracia. É impossível com as estruturas que tem. Me desculpe, mas não acredito, não vai funcionar. E, professor, como se repensa a democracia sem haver uma ruptura nesse processo? certo. Eu acho como se repensa uma democracia. Eu acho que repensar a democracia é fazer aquilo que está acontecendo aqui no Brasil. Quais são as falhas do sistema? Onde estão as falhas do sistema? Onde apontam a reivindicação social para resolver os problemas? Qual qual é hoje o papel institucional das câmaras, por exemplo? Ontem, ontem, ouvia na televisão um senador da república, que eu tenho muito respeito por ele, porque acho que é um senador que tem muitas ideias, ele pedia aos senadores e ao presidente do Senado de pensar aquilo que está acontecendo. imagina que... Por favor. Peço de que pensemos o que está acontecendo e o presidente do Senado agradece aos senadores, excelentíssimo senador, nós vamos pensar no que está acontecendo. Nos comprometemos. Não, depois janela nós vamos pensar. Depois se surpreendem com episódios de violência totalmente desligados. Você está vendo em que situação nós estamos. Estamos numa situação que verdadeiramente precisa de seriedade, precisa de recuar para tentar ver como as coisas acontecem, precisa de, eu diria, evaluar, diagnosticar nossos sistemas, nossos sistemas também. E precisa de ver qual seria, como você falou agora há pouco, qual seria essas possibilidades de poder ter uma democracia mais próxima. A proximidade não é simplesmente de você ter a possibilidade de ir no Congresso, a proximidade é você poder influir. E o que aconteceu estes dias que os governadores, os prefeitos decidem de abaixar o preço, é que isso é um efeito. É, lógico. Se pode. Podemos influir em decisões que nós não estamos de acordo. Decisões que teoricamente já tinham sido tomadas tecnicamente justificadas. Era impossível baixar, mas baixaram. Então, acho que uma vitória importante desses movimentos espontâneos, esse movimento não-violento e movimento que permite à democracia de se questionar no bom sentido da palavra. No bom sentido da palavra. Eu só queria voltar, só um pouquinho, Naira, eu só queria voltar a uma questão que o senhor levantou lá no começo do debate sobre o neoliberalismo, sobre a crise do modelo e tal e o fim do modelo. Eu tenho quase 30 anos de jornalismo, praticamente 30 anos, e já ouvi decretarem a morte do neoliberalismo várias vezes e ele nunca morre. Dessa vez, estamos diante de uma crise realmente vital para ele ou ele ainda pode se reciclar e continuar sobrevivendo por mais algum tempo nesse modelo de representação excludente, nesse modelo de representação centralizado, nesse modelo de representação que não permite a participação de grupos sociais efetivamente no poder. Eu acho que sou um pouquinho mais jovem que você. Eu acho. Acho que sim. Mas eu acho que 20 anos que se fala da morte do neoliberalismo. Eu ouço mais tempo. E você falou tudo. Mas eu acho que esse slogan tinha uma vertente ideológica, que era uma forma justamente de poder justificar aquilo que não foi justificado que foi o fracasso do socialismo. Então, de qualquer forma, o neoliberalismo vai morrer e vai morrer. Isso faz 20, 30 anos atrás. Hoje, eu tenho a, eu diria, a percepção que o neoliberalismo está escutado. Escutado do ponto de vista ideológico e do ponto de vista do que esse modelo pode dar como resposta à sociedade. Está esgotado porque explodiu com tudo aquilo que a gente viveu nos últimos 15 anos. E não vou falar de tudo aquilo porque teríamos que fazer uma missão especial, um programa especial sobre esse tema. E você sabe do que eu estou falando, se o prate, crise financeira, etc, etc. Então, eu acho que todos esses movimentos, que sejam movimentos de estudantes no Chile, faz dois anos e meio que os estudantes chilenos estão na rua. Dois anos e meio. Eu acho que vocês não olharam para a Chile para saber o que está acontecendo no Chile. Faz dois anos e meio que os jovens estão na rua pedindo educação pública. Entendeu? faz dois anos e meio que eles contestam o modelo econômico chileno. Isso aqui é do lado. Na China, infelizmente, não chegam as informações porque o sistema é fechado, mas você tem protestos importantíssimos com relação ao modelo chinês. Nos países árabes, na Europa, na Índia. Então, que aponta, onde apontam todos os movimentos, as protestações? É um modelo existente. Entendeu? Sobre, evidentemente, com características diferentes. E podemos dar exemplos e exemplos para a gente caracterizar aquilo. do modelo. Agora, eu não sou inocente, não vou dizer que vai mudar amanhã, mas eu tenho a convicção que é um processo longo, mas que a gente tem que preparar e tem que construir a alternativa desse modelo. Nós fizemos um diagnóstico faz dez anos atrás num grupo que eu participo na França com Edgar Morin. Edgar Morin escreveu um livro que se chama no Brasil A Via. E nesse livro ele mostra o ponto onde chegou a nossa crise civilizacional e que é necessário hoje mudar de via. Nós fizemos um diagnóstico e não é simplesmente o problema do neoliberalismo do ponto de vista econômico. E nós temos também a crise ecológica que está aí com novos conflitos, com novas encruciliais importantes, com novas eu diria com novas possíveis catástrofes para o futuro. Com decisões de governos que talvez vão trazer mais tarde repercussões a nível social, político. Então, tudo isso aí converge em uma direção que é poder repensar uma nova civilização e não uma civilização que esteja digamos universalizada através de uma civilização ocidental europeia. Eu acho que o que a gente preconiza também é o Dilar Moran em nosso grupo de trabalho que não é uma, são as civilizações que vão permitir justamente levar à construção de uma política de civilização. Ele fala de uma política de civilização. Eu acredito que o modelo vai ter que mudar. professor, e a questão da educação então não passa por um redesenho até, o senhor tem esse privilégio há 20 anos de trabalhar como o Han, será que não passa por um olhar complexo como é o que ele vem propondo há tanto tempo, o que se tece junto, as disciplinas não mais separadas, um outro olhar sobre o futuro, sobre as práticas sociais, como que o senhor vê o impacto disso na educação? eu acho que aí há uma uma missão, não somente a missão do professor, mas também a missão do Estado de poder entregar uma educação diferente para a sociedade. Eu acho que através de uma educação, através de novos conhecimentos, mas de conhecimentos que a gente vai ter que hoje para entender a complexidade do mundo. Nós falamos durante o tempo desta missão, falamos da especificidade brasileira, do problema do Brasil, mas o problema que está acontecendo no Brasil é um problema complexo, um problema que não pode ser visto somente através de uma dimensão, como eu falei aqui a pouco, precisa olhar diferente, e para isso precisa preparar as pessoas, precisa que na universidade, a partir da escola, possa existir a possibilidade de dialogar os diferentes conhecimentos, as diferentes matérias. Não podemos mais separar a biologia, da física, do português, da poesia, temos que hoje tentar justamente fazer dialogar os conhecimentos para compreender a realidade de uma sociedade, no caso do Brasil, de uma civilização, no caso do planeta, de toda a sua complexidade. e eu acho que a educação, os conhecimentos, é a via que a gente tem que tomar e a via que a gente tem que usar para justamente responder aquilo que nós vivemos no cotidiano. Eu acho que esse é um desafio, um desafio das autoridades nacionais, mas também um desafio das autoridades níveis internacionais. E um desafio também para nós. Eu acho que o professor, aquele que transmite os conhecimentos, tem que assumir essa nova visão do mundo. E para assumir essa nova visão do mundo, tem que tentar justamente mudar, como Moran diz, mudar de modo de pensar. e esse modo de pensar, que eu chamo mudar cognitivamente a nossa visão do mundo, passa por essa abordagem que chama de teoria da complexidade, o pensamento complexo, a ciência da complexidade, que hoje, eu acho que, pelo menos no Brasil, um pouco menos na França, nem aqui no Brasil, é uma realidade dentro das universidades que a gente tem que reconhecer que se estuda e se tenta justamente de avançar nesse ponto. Professor, a gente estava falando um minutinho antes também sobre como se propor uma ruptura do sistema, com o sistema funcionando sem fazer uma, sem romper com ele, e eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre as soluções que, por exemplo, foram encontradas na Espanha, basicamente, eu vejo que tem duas vias, uma via que é de que esses militantes que em dias e locais de passeatas massivas vão para a rua para dar suas palavras de ordem com questões bastante amplas e genéricas e que depois, ao voltar para a sua casa, vão participar de um grupo do bairro que discute urbanismo, o outro que discute a praça daquela esquina que está desocupada, o outro que vai fazer uma mobilização na universidade por uma mudança curricular, etc. ou seja, diversas micro-atuações e, então, tem essa esfera das micro-atuações e um outro grupo bastante grande que propõe e que já discute concretamente uma nova constituição para a Espanha e propondo uma constituinte popular que seja amplamente debatida na sociedade. A minha pergunta para o senhor é essa, essas soluções são soluções viáveis aqui também no Brasil e em outras partes do mundo porque a gente está falando de um protesto que a gente entende como um protesto globalizado, as soluções também podem ter um caráter global nesse aspecto ou cada realidade depende? Eu acho que cada realidade é diferente, a gente não pode transpor uma realidade a outra, digamos. E nesse exemplo que você coloca, eu acho que essa é uma situação que vai se destinar frente a sociedades que eu chamo sociedades bloqueadas. No Brasil, nós não estamos em uma sociedade bloqueada. A sociedade bloqueada é uma sociedade que não tem condições de poder achar as soluções. Nos anos 70, fim dos anos 70, teve um político na França que escreveu um livro sobre a França sociedade bloqueada, bloqueada pelo próprio sistema político institucional. que aliás há toda uma tendência hoje de pessoas que consideram que para chegar a essa mudança precisa de mudar de Constituição. Então, passar da quinta Constituição à sexta Constituição para poder chegar a isso. Então, acho que isso é característico de uma sociedade em que há um bloqueio. o que você coloca. O que vai acontecer este ano no Chile? Porque a situação do Chile é uma situação interessante. Não na pergunta que você faz. É interessante por quê? Porque é uma democracia que preservou uma Constituição dictatorial. Sim, do regime dictatorial. é uma democracia que fez a transição e uma transição correta, mas que deixou a Constituição dictatorial para fazer funcionar as instituições. E hoje é uma sociedade bloqueada. Porque a Constituição que é hoje no Chile não permite justamente democratizar democratizar, de fazer uma democracia de proximidade, uma democracia talvez com menos mediação, não permite. Então, qual é a reivindicação hoje para as próximas eleições presidenciais no Chile? Da sociedade e dos movimentos espontâneos que se criaram. Se criou um movimento espontâneo que se chama Movimento da Constituyente, que hoje tem uma representatividade importante de todos os movimentos sociais, que convergem todos os movimentos sociais. Quando digo todos os movimentos sociais, todos os movimentos sociais. Em uma mesa que se chama Mesa do Diálogo Constituyente. Então, acho que aí é uma oportunidade justamente para fazer um novo desenho de uma nova democracia. mas é uma experiência que vai ser uma experiência chilena. Acho que eles não vão copiar o que reivindica os espanhóis. Também não vão copiar o que reivindica uma parte dos movimentos sociais na França para fazer uma nova Constituição. E não é o caso do Brasil. Acho que por enquanto não é o caso do Brasil. Talvez se a situação toma outro rumbo, talvez aí seria uma possibilidade de repensar justamente como reformular aquilo. Mas por que o senhor acha que o Brasil não é uma sociedade bloqueada? Trinta segundos, professor, estamos sobre o tempo. Porque o Brasil acho que por enquanto quando eu falo bloqueada as instituições não tomam conta das múltiplas reivindicações. Eu acho que o Brasil, embora as instituições sejam o que são, eu acho que as instituições no Brasil ainda podem responder a uma reivindicação popular. Ainda. Então, por enquanto, não é uma sociedade bloqueada. Professor, o tempo esgotado? Assim, encerramos o Frente a Frente de hoje. Agradecemos a presença do sociólogo Alfredo Pena Vega e dos colegas jornalistas que participaram do Frente a Frente. Obrigado pela audiência e até mais. Agradecemos a presença